E atenção senhores pais, vocês que permitiam seus filhos maiores de 12 anos realizarem viagens intermunicipais e interestaduais desacompanhados, fique bem atento, porque agora a lei mudou. É o seguinte, só é permitido fazer a viagem com crianças desacompanhadas a partir dos 16 anos. Essa lei está valendo desde o final do ano e fique muito atento para não perder a viagem. Essa é mais uma dica do Via Certa Natal, TV Assembleia.